Salve galera! Como vocês estão? Beleza! Chegamos aqui em São Paulo, estamos partindo para o Descende, vai ser um dia incrível, vejo expectativas para o que Deus vai fazer e é isso, fique aí, se liga só naquilo que Deus fez, saiba que hoje é só o início, Deus tem algo muito maior, independente de onde você está, o Descende pode ser na sua casa, pode ser na sua escola, pode ser na tua igreja, o envio é para todos, bora! Galera a gente está acho que uns 10 minutos do estádio e as ruas já estão lotadas, 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 é bom filmar para vocês verem. Galera, é muita gente, olha isso! Isso aqui está loucura, olha quanta gente! Vai ser top, vai ser legal, vai ser legal, vai ser incrível! Chegou a nossa hora, Brasil! Ela faça da grande comissão o centro da conversa! Ele virou as costas para aqueles que o agrediram para poder conquistar a tua cura hoje! Ele foi coroado com espinhos na cabeça para te dar uma paz na mente hoje! E aí galera, é meio dia, está sendo um momento incrível, olha isso aqui! Levanta bem alto as suas mãos, você que tem a chama, para o Brasil! Está maluco! Novamente, na hora de enviá-los, isso vai acontecer, não há... Nós te adoramos, Senhor Jesus! O que você está achando, JP? Ah, você está ligado, né moleque? A Viva Mesa é nóis! O que você está achando, Gabi? Estou pescando vários homens, ó! O que você está achando, Nenê? Deus é bravo! Bora, bora, bora! O que você está achando, né? O que vai acontecer no Brasil, em São Paulo, ao redor do mundo, você vai orar! Mas você vai ouvir a voz Dizendo, vá por todo mundo Ele foi dado por Deus A true Bunkie, a leadership E aí galera, a gente conseguiu vir para o camarote Olha aí Raquel É livre para todo mundo A gente só sabe onde ficar Agora está indo para o final Até na chuva, até na chuva É livre para o final É livre para o final É livre para o final Apocalipse 21, 24 diz As nações Margeando Revival starts with the outsider O avivamento começa as margens And I want to ask God to activate every one of you Eu quero pedir pra Deus Apae a soja, apae a soja Forh seme стало Seume do soja O apóstolo Paulo está dizendo Que para você transformar o mundo Você tem que ser transformado pelo poder do evangelho Você permaneça naquilo que você aprendeu E no que acredita firmemente Sabendo que o que você aprendeu É salvação em Jesus pela fé O apóstolo Paulo está dizendo Com muito loucão Com muito loucão Com muito loucão Com muito loucão E Jesus Como estão sentindo essa doce presença do Espírito Santo? Uau Muito significativo Não só para a minha geração Mas para essa geração jovem Aqui presente Galera, estamos indo para o final Foi um dia topo ou não foi? Absurdo Absurdo Bravo Foi incrível, foi incrível Logo mais, acho que é hotel E não sei o que mais Vai ser nós Tchau 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 Esse é o momento que você não fala inglês, mas você também canta. Eu quero te convidar ao redor de todo este estádio, como a última declaração da noite. Aí galera, chegou no final, o que você achou? Fica aí com as imagens finais. Fica aí com as imagens finais.